Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, e vocês gostam de pipoca? O Blue ama pipoca e não é qualquer pipoca, são pipocas coloridas. Vocês também gostam de pipocas coloridas? Bom, mais especificamente aquelas pipoquinha doce colorida. Nossa, eu amo! Bom, e hoje nada mais nada menos eu estarei desenhando uma amiguinha do Blue, que é uma pipoquinha colorida. Pra quem não viu o clipe, tem o clipezinho dele aqui com as amiguinhas pipoca. Ele tem uma amiguinha vermelha, uma azul, uma verde e uma amarela. Enquanto eu desenho a pipoquinha aqui, vocês já vão adivinhando aí qual cor vai ser esta pipoquinha. Será que ela vai ser amarela, ou verde, ou azul, ou vermelha? Mas enquanto isso, já deixa um like aí. Aí eu sei que vocês estão adivinhando as cores da pipoquinha e também vocês estão gostando do vídeo de hoje. E vocês gostam de usar o quê? Pra desenhar e pintar canetinhas ou lápis de cor? Bom, eu gosto muito de usar canetinhas, como no vídeo de hoje. Eu estou usando canetinhas na cor preta pra pintar os olhos, dentro da boca, os pezinhos e os bracinhos, e alguns detalhes da panela do desenho da pipoquinha. A linguinha dela eu escolhi pintar na cor rosa. E também há outras pipoquinhas que não foram misturadas, que é na cor vermelha, verde, azul, amarela, rosa. E a panelinha é na cor roxa. E por dentro da panelinha eu escolhi pintar na cor cinza. Infelizmente eu não tenho canetinha na cor cinza. Então, eu usei um lápis de cor. E pra quem achou que a pipoquinha seria na cor vermelha, parabéns! Você acertou! A pipoquinha é na cor vermelha. Vou tentar trazer também as outras cores das outras pipoquinhas, como amarela, verde e azul. E vocês também vão tentar adivinhar qual cor vai ser, tá bom? Bom, se você acertou que a pipoquinha ia ser na cor vermelha, já deixa um like aqui embaixo, tá bom? É assim eu sei que você acertou que a pipoquinha ia ser na cor vermelha. E agora eu finalizo o desenho fazendo um contorno com um canetão preto. E também vou deixando vocês com o resultado do desenho da pipoquinha e com um pouquinho do pedacinho do clipe do Blue. Até o próximo vídeo! Beijo! Pula pipoquinha colorida!